Boletim da fama com a senhora veneno Gustavo Lima e seus problemas Mais um O marido de Andressa Suíta está proibido de cantar um de seus maiores sucessos Um compositor português, autor da música que mal te fiz eu Conseguiu na justiça a proibição de que Gustavo Lima cante em shows e outras apresentações ao vivo A música que virou o sucesso da discórdia O português autor da música havia liberado o sertanejo brasileiro para gravar a música Desde que Gustavo se comprometesse a não mudar nenhum verso da música O problema é que na gravação, Gustavo achou por bem cortar alguns versos da canção E lançá-la dessa forma, desrespeitando o contrato com o autor português Por conta da quebra de contrato, Gustavo Lima está judicialmente impedido de cantar a música Da qual também já foi acusado de plágio Também na justiça, o autor da música que mal te fiz eu Pede indenização no valor de 15 milhões de reais Olha o veneno! Seu moderna língua, eu morro envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo Venha o veneno! Tchau! Tchau! Tchau!